Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um dia de Farm Simulator 22 aqui no nosso canal. Lembrando então, pessoal, que a gente tá aqui pra fazer uma super safra de soja, tá? Nesse nosso novo campo aqui, que promete, né? Aí, render uma boa grana pra gente aí, né? Então, o que que eu vou fazer, galera? A gente tem um terceiro campinho ali, ó, que precisa de uma atenção, né? O nosso super campo aqui já está pronto para receber o calcário, tá, galera? Então, a gente vai fazer um serviço de grade e coisa aqui nesse campo. Porém, eu preciso também guardar esse incremento aqui. Os dois campos, ó, os que a gente começou e o super campo já estão arados. E com o rolo, né? Passamos o rolo também para dar maior produtividade, né? A gente, lembrando aí a galera aí que a gente teve um baita prejuízo na lavoura de... Na safra de girassol, né, pessoal? Enfim, os erros aí, as cagadas aí nas lavouras, infelizmente, acontecem, galera. Então, aconteceu com a gente, fazer o quê? Faz parte. Vamos ali pegar o nosso bagulho de... Espalhar o calcário. Como eu falei para vocês, galera, eu não sei. Tá cheio, cheio, cheio. Tá, mas tá bom. Eu não sei qual que é... Ah, me esqueci que eu ia falar para vocês aí, galera. Só me lembrar aí, eu já chamo aí vocês na dúvida aí. Bom, vamos ver os planos agora, galera. Então, aí a gente trabalhar em cima desse... Eita, passou no tronco ali, galera. A gente trabalhar... Deixa eu só colocar aí aqui desse outro lado aqui, galera. Aí, se não... Daí eu não... Não vejo as opções ali, galerinha, ó. Vou colocar ele aqui no... Aqui eu vou botar ele no meio do campo aqui mesmo. Pior que eu podia... Pior que eu podia... Opa... Podia colocar ele para fazer as... As... As verdaduras. Não, na verdade... Eu vou fazer, mano. Eu vou fazer essa... Eu sempre tenho comigo essa mania de fazer pelo menos um... Um pedaço assim, ó. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. E... Contratar trabalhador. Desse esquema, ó. Que a gente... Ixi... Deixa eu... Botar aqui para carregar, galera. Tamo feio de batera. O dinheiro vai muito rápido, ó. Foi muito rápido o dinheiro. Então, eu vou ter que acabar... Vamos nós mesmos fazendo, né. Nós estamos na fase aí de... De ter que economizar. Sem show, galera. Não tem o que fazer, né. Tem que economizar, tem que economizar. Não adianta. Tem uma opção no menu aqui que a gente desativa, galera. Para poder consumir o calcário nosso mesmo, né. Desligar. Eu acho que eu vou colocando... Eu acho que eu vou colocar ele aqui. Aí eu vou ter que fazer... Ó, não é lá um campão, galera. Mas eu quero comprar esse aqui do nosso lado direito e esse do nosso lado esquerdo aqui, tá. Então, com a safra de soja, o meu plano, o meu investimento, né. Meu plano de investimento, vamos dizer assim. É nesses dois campos, tá. Unir os três. Para fazer mais um campinho grande aí. Né. Ai, eu achei que ele não ia... Baixar o arado. É, mas esse campo ali não... Não é nosso, velho. Por que que ele pegou o arado ali? Ó, o doze. O vinte e nove ali não é. Cento e quinze. Uns duzentos mil eu vou precisar. Eu não sei por que que... O que ficou ali? Vou só passar... Eu adoro, mano, fazer esses trabalhos aqui com o grade. Não sei por que. Eu vou só fazer aqui porque eu fiquei com medo dele não conseguir... Fazer a volta aqui porque a colheitadeira não conseguia fazer. Ó, agora eu fiz aquele pedacito. Vou deixar ele aqui. E eu vou pagar para ele fazer esse serviço para mim. Que é mais... Mais em conta aí, né, galera. Pagar um operador para fazer isso. Aí eu vou ter que fazer de novo a bordinha ali, ó. Larguei ele meio torto. Foi culpa minha, ó. E vamos dar continuidade, então, aqui... Aos trabalhos com calcário, galera. Acho que eu vou ter que... Opa. E eu acho que não deve ser caro um... Um desse aqui de... Vamos ligar ele aqui e vambora. Não deve ser caro, galera, um desse aqui de espalhar calcário. Eu quero ver se eu compro mais um. Deixa eu ver bem onde é que está pegando lá. Estão fazendo matação ali, ó. O patrão não gosta de servir esse porco, não, hein. Vê se eu compro mais um, galera. Porque agora a gente vai ter campo... Dois campos grandes, né. E eu acho que não é caro, não. Como eu falei pra vocês, né. Eu não tenho ideia de quanta safra eu posso fazer. Sem precisar arar, sem precisar... Olha aí o tanto que eu estou matando. Vou ter que depois fazer... Não vou fazer essa beiradinha, não. Não vai. Fica pra próxima aí. Nossa, mano, mas consome pra cacete. Eu tinha que fazer as contas. Quanto é que... Apertei o botão errado pra desligar. Quanto é que custa... Eu sempre compro quatro... Quatro sacos de calcário. Então, tinha que ter uma ideia mais ou menos. De quanto é que custa pra ver se sai... Tipo, seis por meia dúzia, né. Como é que eu vou explicar pra vocês, galera. Pra ver se, tipo... Se falta um pedaço de terreno. Se vale a pena eu ir lá e comprar. Eu vou passando aqui. Eu sei que... Vai ficar um pouco irregular. Depois a gente corrige. É, vai ficar umas beiradinhas ali meio cagadinhas, pessoal. Mas... Faz parte da situação. Tem que ver depois ali como é que está o trator. Então, vai surgir bastante serviço aí agora, galera. Então, eu vou preparar agora três campos. Não é possível, mano. Se eu conseguir 200 mil aí pra... Pra gente... Comprar ali os campos. Daí eu acho que a gente vai fazer uma outra safra muito boa, hein. Comprar mais um espalhador de calcário. Dei dois. Dois distribuidores de calcário. Vai ficar bacana. E é aquela coisa, galera. Quando eu tiver um caminhão pra dar suporte na lavoura. Com calcário, com semente, né. Com fertilizante. Mano, vai ficar um espetáculo. Muito prático mesmo. Olha que eu acho que... Show de bola. Vou fazer só aquela beiradinha. E aqui vai... Vai me comer um adubo. Olha, tem que tirar até o tronco dali. É, vou ter que acabar fazendo mais umas duas compras. Porque tem mais o nosso campinho aqui. Eu acho que com uma compra eu já... Eu já consigo matar ali, ó. Opa. Acho que eu não chego lá do outro lado, hein, galera. 13% Ixi, nove. Meu Deus. Mas vai embora rápido, hein. Por isso que é caro pra manter uma lavoura, galera. Meu Deus. Meu Deus. Deu ali, família, hein. Vamos ver como é que tá o serviço. Ó, tá ficando uma coisa boa. Tô faltando só aquele pedacinho ali. Ó, é um campinho até... Até grandinho, né, galera. Eu vou ali buscar uma... Mais um pouquinho de carcário. Olha aí, ó. Se der uma produtividade boa aí nesse campo. Eu acho que esse aqui... Com a carga cheia aqui desse distribuidor aqui, galera. Eu acho que a gente... Já mata a charada, hein. Consegue fazer. Eita porra, mano. Chega ali no case. Ó. Mas é uma barbaridade. Eita porra, gente. Eita porra, gente. Só um estraguinho ali no carro, hein. Bom, meus queridos amigos. Estamos então aí no mapa BR Brasil. Oxi, mano. BR Brasil. Já tô lá no... 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 Mapa BR 163. O que é que isso aqui é? Calcário? Nossa. Ele é fertilizante. Hum... Não sei se vai dar... Se vai dar... Vai dar breque. Sacos, eu acho, né. Fertilizante, fertilizante, semente. Cal. Eu acho que... Três... Quatro. Deu mil e quatrocentos. Deixa eu ver qual que é aqui, ó. Saco grande. Cal. E esse aqui? Cal. Então vai... Vai dar bom. Olha lá, enchendo. Ah, se eu tivesse isso aqui na lavoura, mano. Um daqueles caminhãozinhos. Que ficam ali, né. Leva. Você pode botar cal, botar semente. Enfim, o que for. Eu acho top, mano. Aqueles... Facilita, agiliza demais. Ah, um dia a gente vai ter um daquele. Pode ter certeza. E, rapaziada, eu acho que eu vou usar... Bem mais. Pode comprar mais um que eu vou... E ainda acho que um não vai encher ainda, ó. Vamos ver como é que tá o serviço do nosso amigo, ó. Já tá quase terminando. E nós já vamos lá cuidar da nossa parte também, hein. Sai por aqui. E... Tem mapa que... Quando a gente vai... Pegar calcário, né, galera. Ele... Ele tem um ponto de coleta, né. Tipo uma pedreira, assim. Eita, mano. Quebrar a mola, velho. Eu não me lembro o nome do mapa. Mas eu sei que... Que tem mapa aí que é... É assim, galera. Você tem que ir lá na... É que nem se fosse uma pedreira, né. Você vai lá na calcareadeira. Lá não sei onde é, como é que fala, né. E aí... Enche lá o bichão e... Vamos ver. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. Branquinho, branquinho, galera, ó. Iguemos. Seguimos a boiada, hein. O que que eu consigo fazer com esse segundo carregamento? A gente começou com 79 mil, né. 78 mil e pouco, 79. Gastei aí uns 2 mil e pouco. No calcare eu comprei 4 mil e 400. Depois eu comprei mais um. Deu quase 2 mil, galera. Deu quase 2 mil, né. É, 300 contra um saco. Deu quase 2 mil. Então... Vamos ver, de repente, a gente botar um operador depois ali. Pra gente ver o que que ele consome, ó. O João Diasão já vai fazer a... A finaleira ali. Vou fechar esse campo aqui com chave de ouro, galera. Quero ver... Só já veio minando. A gente vai preparar aqui, pá. A gente fazer a volta. Subida é difícil, hein. Cara, acho que eu vou conseguir fazer quase tudo, né. O que que eu vou conseguir tá valendo. Tá chique e bacanizado. Agora plantar, galera. O que que eu vou dizer pra vocês. Vai ser cruel o negócio, hein. Eu não sei se de repente também... Depois que eu fizer uma... Comprar aqueles dois campos que é o meu projeto. Fazer a união dos campos. Trabalhar em cima do campo, tudo. Eu acho que eu vou deixar enquanto eu deixo. Ó, faí ele no meio também. Que beleza. Enquanto eu deixo plantando... Os meus campos. Eu vou fazendo uns contratos, de repente. Não sei se... Não sei se vale a pena. Se os contratinhos dão um dinheiro bacana. Vou dar uma estudada nessa... Nesse esquema. Que daí, tipo, eu pego um... Um campinho ali pra ir colhendo. Mas só um matão mesmo, né. Falhadinha, entendeu ali. É, tem jeito não. Eu tenho que ficar nessa visão, galera. Pra ver as cagadas que eu tô fazendo. Provavelmente o John Deere já deve ter terminado o serviço dele. 75, ó. Já foi. Quatro pontos aí. Essa brincadeira, olha. E os outros campos até que vai ser tranquilo. 44%. Ah, vou fazer logo essa... Ah, vou fazer logo essa... Essa tetinha aqui, ó. Vou montar aqui. Pegar na outra tetinha ali, ó. Bora, seguindo o trecho. Como eu ainda tenho uma plantadeira pequena. E os projetos pra trocar aí de veículo, de trator, de implemento, né, galera. Isso aí tá um pouco fora dos nossos planos no momento. Mas vamos ver, vamos ver, se o soja der bom, na próxima sábado nós vamos ter dois campos a mais. Então já vai dar um pouco mais de grana. Aí eu acho que de repente eu posso vender uma coisa ali, outra aqui, né. E se ajudando aí. Quero comprar mais um deste calcário. Quero comprar mais uma plantadeira também. Maior de linha, né, porque a gente já tá com uns campos bem grandes aí. Mais um falhado. Mais um falhado. Passinha aqui, ó. Nossa, mas eu caguei na... Na virada aqui do... do retorno. Cadê o Juniorzão? Será que ele parou Lá na outra ponta? Eu acho que ele já terminou Não está me diminuindo mais o dinheiro ali 13% novamente Vou fazer aqui Se não terminar vai ser por detalhe É, vai faltar aí um montante Show galera Vou só fazer aqui Vou deixar ele acabar mesmo E vamos lá buscar Vou passar por ali Vamos ver que esse maldito Jandir parou Ah, está lá Ó, conquistamos um troféu Primeiro troféu no Farm Simulator Viajante de campo Que legal, cara Eu nem corro muito atrás aí De troféu Para conquistar essas coisas Que bacana aí Que conquistamos um troféu Ó Tá louco Nós lembrando, tá galera A gente não está A gente está aqui no modo raiz bruta mesmo Não estamos Com mod de dinheiro Estamos usando mod de veículos Sim, de implementos Mas mod de dinheiro Ou XP Alguma outra coisa do tipo Não estamos usando, galera Estamos usando os recursos Mesmo aí Que o mapa nos deu Vamos lá Comprar Vou comprar Deixa eu ver Comprar 6 2100 Mais 2100 São 4 E 200 4 e 200 Não sei se às vezes Vale a pena A gente pagar Então Para ir consumindo Calcário Eu acho que ainda vai sobrar Um Não me lembro Porque deu bem certinho Não sei se faltou Ou se fechou É Vai sobrar Um pouquinho Ali ainda Tá transbordando Ali Aí Meu querido Encheu E ainda ficou Um pouquinho Deixa eu ir Vou só matar Aquele pedacinho Lá pessoal E a gente já Encerra A atividade Hoje Eu sempre esqueço Que tem uma Uma estrada Aqui Para me usar Olha aí Nossa A gente já Uniada Para ter os campos Aqui Aqui vai dar trabalho Eu vou ter que abrir Tá só a grama Eu acho que não consigo Plantar direto Aqui Mas de qualquer forma A gente vai Ai Tem uma Raiva Galera Vamos desdobar Que pena Que aqui A gente vai Consumir Alguns Quilos De calcário Só para fazer Essa Breadinha Faltou Ali Um Tinho De nada Aqui No meio De campo Aqui Quero Para ter Desligado Aqui Mesma Coisa Um pouquinho Vai Vai Ficar Fora Quer Dizer Tá Isso aí Não vai Fazer Diferença Não Muito bem Família Então é Isso aí Encerramos Mais uma Atividade Aqui No nosso Farm Simulator 22 Concluímos O nosso Campão Aqui O nosso Big Camp O nosso Campão Aqui Então já Está Pronto Para receber A plantadeira Para plantar Soja Mas Enquanto Ele vai Fazendo Outros Trabalhos A gente Vai Ajeitando Essa parte Do plantio Também Galera Muito obrigado Por acompanhar Nosso Vídeo De hoje Dê Um Like Se inscreve No canal Vem Com o Lucão E até A próxima Fui Tchau